Renato Garcia, logo o homem que trola todo mundo da casa dele. O homem que sai por aí se aventurando, passando lendas, achando monstros. Mas o homem sempre tá me trolando. A última vez que eu fui pra casa dele, na Casa do Lago, ele passou com um paramotor dando um tiro em mim e estava lá embaixo junto com os moleques resenhando. Então sempre ele tá dando um tiro em algum cara ali do meio dele trolando a galera. Eu precisava de um ladrão e eu convoquei o meu amigo. Boca de Zero Novo, o mais caloteiro de todos. Pega dinheiro de toda a tropa e não paga de volta nunca. Dá a risada dessa criança caloteira. Mano, olha lá no grupo, acha? Tem tabicé que eu mandei pra ele e ele nem me explodiu. Parece que roubou. Ela achou alguma coisa. Eu já te paguei mil contas, mas agora você vai dizer que eu jogo café com leite. Eu tive... Mas você é, patrão, não paga ninguém. Nada mais que chamar essa fera pra entrar escondido na casa do Renato Garcia pra gente roubar essa belíssima Ferrari dele que ele comprou recentemente. Na real, essa Ferrari é um xodó pro Renato. É o ninho dele que chegou agora. Tá todo cheio de graça, andando, acelerando, curtindo, indo pra casa do lago. E a gente sabia que não teria nada melhor do que a gente invadir a garagem dele e tentar roubar essa Ferrari pra eu e meu parceiro Boca19 dar um rolezinho insano. E nesse meio termo eu arrumei um cúmplice, o Bruno Barreto, que é o câmera do Renato pra me ajudar a entrar na garagem, porque lá é cheio de segurança. Então vamos pra Londrina em papo de dois segundinhos. E lá eu já ligo pra ele, a gente agiliza esse negócio de entrar. Vou ligar aqui pro Bruno, gente, ver se ele me atende pra me ajudar nessa trollagem. Tem segurança na casa, tem câmera em todos os cantos ali, então tem que ter alguém lá de dentro pra me ajudar a fazer a trollagem, porque a segurança ali vai começar a dar tiro pra mim. A gente vai ter que ter uma ajuda do Bruno, porque ele é cobaia de segurança. Já vou ligar aqui pra ele, Bruno Barreto. E aí, meu mano, como é que você tá? De boa. Tranquilo, se liga. O que que manda? Você lembra que eu tinha falado daquela parada pra você? Sim, obrigado. Eu tô aqui na frente da casa, será que dá pra nós entrar aí e já começar? Tá aí o Boquinha. Já tá aqui na frente? Já. Demorou, eu vou abrir o portão aqui pra você. Mano do céu, meu emprego tá aí. Qual dos portões que eu entro? O portão de cima. De cima, fechou, vou lá, vou lá. Bora, bora, que hoje nós vamos andar de ferrado. Mano. E aí? E aí, você é o Boquinha 09. E aí, filho? Você também tá de cobaia, né, senhor? Eu tô, é. Eu tô o seguinte, mano. Sai que ele vai ligar com o carro. Mas vem um aí, né? Você que escolhe hoje. Mano, que escolhe? Escolhe algum. Duny, tuny, dê. Repetit, petit, polá. Você aqui já pegou o carro, né? Você sabe que em ferrado eu vejo em todo lugar. Eu nem quero pegar o escalado, eu não vejo não. Tem um skyline aqui, rapaziada. A Félix tomou pau pro meu R8, quando a gente foi lá na casa do lago. Vocês lembram, né? Eu nem tenho mais o R8 que fica falando disso, que eu vi de passada é museu, pô. Esse aqui tá funcionando? Esse aqui não tá funcionando. Esse aí tá preparando o motor. Tá sem motor. Tá sem, tá preparando. Você vai ficar turbinado, turbinado. Ate ela ali, botão, dos olhos. Acorda. Não, tem um grande ali, pega a visão no produto. No produto. Tem comigo. Aqui tá bonita dentro, viu? Como painel, tão bonito quanto é só esse carro aqui. Tem gente que tem vida, mas não sabe viver a vida. Eu vivo a vida. A vida não me bebe, não. Eu que vi. Vai ter que ter interessado. Na Ferrari. Vou lá, vou lá, vou lá. A Ferrari é nova. Chegou agora, esses dias. Eu nunca tinha visto, mas olha a bichona. O que é 488? 488, tá? 488, tá? Minha, fica bonita. Entra no passageiro, no lado, caralho. Vem procurar a chave, filho. Procura aqui dentro, irmão. Deixa que eu procuro, vai lá no passageiro você. Faz dirigida. Se não quer ninguém pra passar a patinha na escova do Renato Garcia, não? Só com a andar de Ferrari? Água fria, água gelada. Você faz tudo. Só com o seu mordomo dele. E a chave, tá por onde? Gente, ó, tô fazendo isso por você, mano. A chave dele nunca fica na Ferrari. Fica lá na Guarita, com segurança, mas dessa vez tá comigo. Eita, miseira. Eu não vi nada, não sei de nada. Viu sim, safado. E aí, vai ligar a boca? Me liga que eu ligo, que eu sou maluco. Viu a dessa lá em São Paulo, hein? Mas você não me buscar na escola como essa? E a diretor ia falar o quê? Não, tá, deixa pra você. Olha, qual o John aqui na sua Ferrari, aqui, ó. Oxi, 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 oxi. X9 do cão. Não, 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 não. Liga, 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 liga. Calma aí, filho, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pelo amor de Deus, vai, 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 ele tá atirando aí, ó. Não, foi aquele bicho ali que me deixava. Eu não sei de nada. Tá aqui no bagunho aqui, ó. É John? É John? Oxi. Você tava no P1. Tava dirigindo. É um safado, não. Quanto tempo, meu mano. Você tá bem? Quanto tempo. Ô, Leandro Sabruz, eu duvido de você lembrar. Claro que eu lembro, nós comprou pra ir lá na gringa. E cabe ainda. Que milagre. Cê é louco. Esse carro aí, você tem que... Pra sair, mano, é. É 30 minutos ele ligado, filho. Não, cê é louco. Cara, eu fiz nove, cê viu? Cê viu? Cê viu, Boca? Nós ia curtir agora. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Falei pros caras, mano. Não pega, não pega. O John insistiu em pegar. Só vou funcionar, mano. É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, mano. Caralho, mano. A confiança é uma mulher ingrata. Os caras meteu louco em nós, né, mano? A confiança é uma mulher ingrata que te rouba, te abraça. Fez a boa pra nós e ainda cê com nós, mano. Se pichegês, não quer que eu sei se eu mordomo, não? Mordomia? Água gelada, água fria, bota o pasto, te acorda, não é? Era assim, mano. Hoje o Bruno tá popstar, né? Chega na balada até seis da manhã, chega três horas da tarde pra trabalhar. Vamos ao serviço pra você, Boca? O quê? Cortar a grama e dar pro cavalo. Não quero isso, não. Qualquer picadinho que é doido. Cortar a grama e dar pro cavalo. Como é que é intro da fera que cê tava falando? Oi, Renata Traalha. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje. Comprei uma Ferrari. Porra, a gente ia tentar roubar essa Ferrari hoje daqui. Saí com ela, mas não deu. Porra, mano, que cuzão, né, mané? Agora eu vou falar tudo. Ah, é vídeo fake do John. Vídeo fake, vídeo fake, vídeo fake. Eu vou até desligar esse negócio aqui. E aí E aí E aí